Música Mas agora vamos a nossa entrevista da semana com o Ivan Primo, proprietário da Pastifício Primo. Aos 9 anos ele veio do Uruguai com os pais devido a ditadura militar do país. Aos 17, se mudou para a Europa e teve o primeiro contato com a gastronomia, trabalhando como ajudante em restaurantes. Depois de voltar ao Brasil e vender a sua parte de uma fábrica artesanal de massas, inaugurou em 2010 a Primo Pastifício, rede que faz muito sucesso. São vendidos 8 mil quilos de massas e 10 mil quilos de molho por mês. Ivan, é um prazer recebê-lo aqui no Foco de Gestão. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você por me receber. Conta um pouquinho dessa história, como é que foi? Veio do Uruguai, foi para o Brasil, foi para a Europa, depois voltou para o Brasil. Como é que foi essa história toda? É, meus pais vieram para o Brasil em 79, eu tinha 9 anos na época. E fiz minha adolescência aqui e lá pelas tantas, muitos amigos morando na Europa e eu terminei indo para lá para conhecer o mundo com uma mochila. Comecei pela Espanha, fui para a Itália, fui para a Suécia fazendo amigos e passei dois anos na Europa entre 87, 88 e 89. Foram épocas muito boas. Eu nunca imaginei em me transformar num profissional da cozinha naquela época. Mas eu sempre conto que eu terminei trabalhando em cozinha porque era o lugar onde um jovem sem muita experiência e com necessidade de ganhar algum dinheiro, é onde podia bater numa porta no restaurante, sair lavando louça, ajudar um pouco aqui e ali, junto dinheiro para a próxima viagem e assim vai indo de cidade em cidade. Eram outros tempos, não era tempo antes de internet, ainda havia o muro de Berlim, estava naquele processo de a Europa mudando e foram bons momentos na Europa de muito aprendizado. E aí você foi ganhando experiência na gastronomia, como é que foi isso? Você acabou se interessando, por mais que era a única alternativa que você tinha ali como mais fácil para conseguir um certo recurso, você acabou se interessando pelo negócio. Eu tenho que admitir que eu me dei bem na cozinha. Então, terminou sendo um lugar onde uma experiência me levava para outra, porque naqueles tempos eu trabalhava numa cozinha, aí eu queria ir, por exemplo, para Estocolmo e eu logicamente já falava com alguém de lá se tinha alguma vaga em algum restaurante. Mas o objetivo naquela ocasião era só curtir a vida mesmo, não havia um pensamento de aprimoramento na cozinha. Era só pagar o próximo ticket de trem, era só poder comprar o próximo ingresso do show, era só poder passar a próxima viagem com uma turma de amigos, né? Era outro momento. Oi, Ivan, e qual foi o momento da virada em que você entendeu que a gastronomia poderia ser uma carreira, poderia ser um caminho? Houve uma jornada depois disso. A cozinha me ensinou muito a disciplina, eu já tinha uma certa facilidade na cozinha, na minha família se cozinha muito em casa, fazendo muitas coisas artesanais, sem que isso fosse uma profissão. Então, meus pais faziam vinho em casa, eu ajudei meu pai a fazer vinho até os 15 anos, pisando uva, lavando garrafas, fazíamos embutidos, queijo, enfim. Nossa casa sempre foi muito ligada à gastronomia, mesmo que meus pais tinham outros negócios, mas a cozinha de casa sempre era um ponto de encontro e as reuniões, as conversas sempre estavam com alguma tarefa, descascando batata, cortando cebola, fazendo alguma coisa. Então, eu sempre tive uma facilidade para entender gastronomia, mas nunca pensei que isso ia ser meu ponto de trabalho. Quando voltei ao Brasil, eu fui trabalhar em gráfica e finalmente eu tive uma agência de viagens por praticamente 15 anos, usando o meu conhecimento de mochileiro. E depois, em certo momento, eu, numa viagem à Itália, eu tive um insight, descobri a maravilha da fabricação de massas na vida da família e disso eu consegui visualizar o que seria o negócio em 2005. É importante lembrar que em 2005 ainda não se falava muito de produtos artesanais e a saudabilidade dos produtos ainda era uma novidade. Então, eu não pensava nisso como uma tendência como é hoje, eu pensava, na verdade, que me encantei e eu vi uma oportunidade de voltar a fazer um produto com as mãos, porque eu sentia muita falta disso e sentia um carinho muito grande pelo alimento. E, logicamente, uma máquina maravilhosa, super antiga e pessoas que me mostraram esse ofício terminaram por me encantar. Mesmo assim, eu demorei alguns anos para desenvolver o meu projeto de negócios, eu comecei em Porto Alegre e em 2010 cheguei em São Paulo com o Pastifício Primo. Ivan, o espírito aventureiro a gente já viu na tua história aí, que você tem, ou pelo menos teve por um bom tempo. Agora, o espírito empreendedor, isso começou em 2005? É uma boa pergunta. Na verdade, já vem, eu acho que o empreendedor e o aventureiro caminham um pouco juntos, eu acredito. Eu fiz montanhismo há muito tempo, me colocando em situações de risco. Isso, acho que a gente termina levando para o mundo dos negócios, quando iniciamos o empreendimento, terminamos colocando um pouco desse espírito do jogo. Eu não vou dizer que é necessário ser aventureiro para empreender, mas é necessário ter uma certa resiliência a perder. Mas podemos dizer que empreender é uma grande aventura. Ah, sem dúvida. E é preciso um espírito de jogo. Ou seja, saber jogar, se divertir no jogo, se divertir em ganhar e se divertir em perder. Saber ganhar e saber perder. Você sabe que ontem eu estava jantando com uma amiga e a gente estava comentando justamente isso. É empreender, é um grande jogo. É preciso saber jogar. E são poucas as pessoas que sabem jogar. São poucas as pessoas que muitas vezes saem do lado da razão no empreender um negócio e vai para um lado mais emocional. E emoção num jogo, certamente é um passo que não vai cooperar para o sucesso. É, tem que saber usar a emoção. Exatamente. O empreendedor, eu acho que ele precisa, ao longo do tempo, ir trabalhando o autoconhecimento. Como é que foi para você entrar no mercado gastronômico justamente em um país onde você é estrangeiro? Como é que foi isso? Teve alguma dificuldade por conta disso? Eu me considero brasileiro praticamente. Eu nunca me vi como um estrangeiro nem aqui no Brasil, talvez pelo fato de ter viajado bastante quando jovem. Me deu um certo senso de pertencimento ao mundo em geral. Eu escolhi o Brasil para morar lá pelas tantas, depois de ter tido opções de morar em vários lugares, eu adotei o Brasil como o lugar onde eu gosto de morar e me sinto muito bem aqui. E empreendedor na gastronomia foi uma verdadeira aventura, foi um aprendizado. Antes de eu abrir o meu primeiro negócio em gastronomia, eu tive uma preparação de 4 a 5 anos, tentando encaixar o meu modelo de produto, que na época era algo considerado uma pequena loucura, fazer massa, como assim fazer massa, fazer molho, mas como assim? Isso é um negócio? Eu acreditava que sim. E até eu envelopar isso em uma apresentação de produto e conteúdo suficiente para transformar isso em uma pequena fábrica artesanal, valorizando o que eu fazia com um produto natural, sem conservantes, e que trouxesse saúde no longo prazo do meu consumidor e da minha família. Me diz uma coisa, você teve toda essa tua história na Europa, acabando trabalhando em restaurante, como você bem contou. Você foi se especializar em alguma coisa na gastronomia fora ou aqui, fez algum curso, alguma coisa, ou foi um empreendimento na raça? Como é que foi isso? Uma combinação de coisas. Naquela ocasião não havia ainda cursos especializados em fabricação de massas artesanais, somente havia massas mais industriais. E eu tive que aprender, então, desde o começo, o processo e resgatar o processo artesanal, da matéria-prima e do modo de preparo. Então, eu tive grandes maestros, mestres, professores, que me adotaram e me passaram muito conhecimento, trabalhando junto, mas sem uma formalidade, como é hoje, de fazer um curso. Então, houve sim uma raça de procurar essas origens e, ao mesmo tempo, uma preocupação que eu tive de fazer isso num sistema, que eu precisava para que meu negócio pudesse prosperar e expandir. E crescer. Então, por mais que tenha sido meio que empreendido um tanto quanto na raça, tinha um planejamento e tinha conhecimento. É, eu sempre tive a ambição de ter uma rede. Eu achava isso minha missão, ter uma rede de pastifícios que pudéssemos produzir massa fresca, todo dia, no bairro, na cidade, na comunidade no qual se vive. Eu vou querer saber um pouquinho mais dessa história, dessa rede. Segura só um pouquinho que a gente volta no próximo bloco. E você não saia daí, a gente volta já, já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. E hoje eu recebo aqui no estúdio Ivan Primo, proprietário da rede de massas Pastifício Primo. No bloco anterior falamos sobre como foi morar na Europa, como se interessou pela gastronomia e o desenvolvimento do seu negócio. Ivan, nós terminamos você falando que quando você começou o negócio, você sempre se preocupou com a possibilidade de expandir o negócio, de escalar, fazer o negócio crescer. E quando teve um momento certo em que você decidiu partir para a franquia? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é como manter a qualidade na gastronomia quando você parte para a franquia? Na verdade é um desafio e para isso é importante desenvolver um sistema. E isso foi uma coisa que foi feito no primeiro momento intuitivo e depois que me dei conta que era necessário sistematizar a qualidade e o processo para poder expandir, se transformou praticamente em uma obsessão da rede Primo. Padrão de qualidade, sistemas, processos, controles, formação de equipe, porque é um produto artesanal, é feito por pessoas, para pessoas. Então esse foi, digamos assim, o nosso segredo está nesse sistema. Nós começamos com uma pequena loja em São Paulo para provar a nossa tese no bairro de Pinheiros. A nossa tese, ela fez muito sucesso de crítica, de público, como padrão de qualidade de gastronomia. Em 2012 abrimos nossa primeira filial, depois abrimos outras lojas e finalmente pessoas que foram se aproximando, interessados no nosso negócio, se transformaram em sócios barra franqueados. A franquia é a forma como nós escolhemos de expandir, mas o relacionamento é de sócios. É muito legal, esses sócios fazem parte de um conselho que inclui gastronomia, marca, posicionamento e dessa forma somos uma rede muito forte. Hoje nós temos lojas em Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e Sorocaba, fora de São Paulo. Em São Paulo temos três lojas abrindo uma quarta loja. Nosso sistema também inclui o atendimento B2B, o atendimento corporativo. Atendemos grandes redes de restaurantes, temos padrão HACCP de qualidade, somos auditados, temos uma série de demandas hoje de qualidade, temos uma equipe grande de nutricionistas que nos ajudam a manter o padrão de qualidade em todos os níveis. Ivan, explica para o nosso telespectador o que significa esse HACCP. É uma sigla em inglês que significa um padrão de qualidade internacional que atende uma série de exigências. É parecido com um ISO, só que focado na gastronomia. Esse padrão de qualidade é importantíssimo para poder atender redes internacionais que exigem um certo nível de comprometimento, de manipulação em alimentos. Não podemos esquecer que alimento é saúde pública. Qualidade do alimento significa saúde pública. É uma chancela de qualidade. Certamente. Ivan, me diz uma coisa. Diante de tudo isso aí que você fez, foi para a Europa, voltou e empreendeu no Brasil, agora com esses sócios que são franqueados, você disse sócios barra franqueado ou franqueados barra sócio, não importa. Qual é o lado positivo de ter esses, vamos chamar assim, parceiros na administração do negócio? São todas as vantagens possíveis. Em primeiro lugar, a seleção desses franqueados é muito importante. Então, as pessoas pensam às vezes que a gente está vendendo franquias. Na verdade, nós estamos selecionando parceiros. O processo de selecionar um franqueado é muito importante. Eu tenho tido muita sorte, sou muito feliz com os meus parceiros franqueados, porque eles são pessoas focadas, motivadas, inteligentes e que ajudam a expandir a nossa marca e o nosso negócio. Então, essas são as principais vantagens de rede, é a inteligência que conseguimos ter e nos ajudar mutuamente. Principalmente na presença de marca. Marca é muito caro hoje de desenvolver num país como o Brasil, que há grandes empresas que investem muito dinheiro em mídia e marketing. Então, dessa forma mais horizontal, nós conseguimos ter uma presença de marca e qualidade, de presença nacional, de uma forma bastante simples. Ivan, se a gente pegar a tua história, desde o que você explicou no primeiro bloco, você tem um perfil empreendedor, aventureiro, como nós já comentamos aqui, desbravador. Eu imagino que por mais que esses sócios devam trazer vários benefícios para você, para o negócio, e ajudar a pensar o negócio, também tem aqueles momentos, como tudo na vida, não é só bônus, deve ter ônus aí também. Qual é a parte mais difícil em ter esses sócios parceiros no negócio para um perfil como o teu? Eu acredito que o principal desafio é meu, de poder estar à altura daquilo que o negócio precisa. Então, esse é um constante aprendizado. Então, eu tive uma evolução de ser um maceiro, que passava as suas horas na produção, no começo do negócio, 10, 12 horas fazendo massa, fazendo molhos, para devagarinho começar a fazer o atendimento cada vez maior de clientes, clientes corporativos na sequência. E hoje, grande parte do meu tempo está no atendimento aos meus clientes franqueados, aos meus parceiros, para que juntos possamos levar o negócio para o próximo estágio. Então, você parou de lavar louça. Olha, de vez em quando, quando eu vou nas lojas, a minha função preferida é sempre de ajudar naquilo que alguém está precisando. E louça, dois por três, você me vê na louça, claro. Precisa. Precisa, eu gosto, além disso, de mostrar que não existe um lugar que seja impossível de estar na empresa. Pode ser lavando a louça, pode ser varrendo o pátio, colocando as mesas junto com a minha equipe, fazendo massa, desenvolvendo o cardápio. Acho que isso é uma bela missão que eu tenho, de fazer a demonstração de que todo o trabalho é bom, é positivo, é honesto. É liderança pelo exemplo, né? Acredito nisso, sem dúvida. Ivan, me diz uma coisa. Qual foi o teu maior desafio quando o teu negócio começou a expandir? Uau, fizemos tantas bancadas nisso. Isso é, realmente temos uma história de aprendizado que nos custou muito dinheiro. Acho que a expansão muito rápida, sem a devida experiência, nos custou muito. Mesmo assim, sobrevivemos e passamos para o próximo estágio. Depois tivemos outros desafios na expansão com relação a fluxo de caixa, a instalação da nossa grande fábrica para atendimento de cliente corporativo. Nos fez construir uma grande estrutura e os clientes não vieram na velocidade que a gente esperava. Então, nós passamos um par de anos ali. Normalmente não vem na velocidade que o caixa precisa. Exatamente. E ainda vem a crise no meio do caminho. Mas eu tenho muita felicidade de dizer que o nosso negócio tem não apenas sobrevivido, como aprendido. E estamos esperando a crise passar, dado o nosso cantinho. E acho que temos muito a demonstrar aí pela frente. E com uma estrutura construída para... Uma estrutura, principalmente uma estrutura administrativa. A crise nos trouxe esse aprendizado de enxugamento, de objetividade. E uma equipe muito boa, né? Eu tenho que fazer um parênteses que sem equipe, ninguém é nada. Ou seja, talvez o meu único mérito seja ter escolhido pessoas muito boas para trabalhar comigo. Ivan, a gente... Este ano nós procuramos sempre trazer aqui para a entrevista no programa empreendedores que têm não só uma história de empreendedorismo, mas junto com essa história de empreendedorismo, uma história de vida. Como você bem colocou a sua aqui, né? Aos 17 anos, saiu por aí viajando atrás de lavar uma louça e acabou enveredando por esse caminho. E hoje é o empresário que é e contou muito bem a sua história aqui. E a gente sempre pede para esses empresários, que hoje a gente olha como exemplos, né? Se você pudesse deixar um recado para o jovem que está nos assistindo, para o empreendedor, para aquele que quer montar o seu negócio, que de repente está aí pensando em botar uma mochila nas costas também e sair mundo afora. O que você diria, que mensagem você deixaria para esse jovem ou para esse empreendedor? Ah, que responsabilidade falar sobre isso. Mas olhando minhas próprias dificuldades, eu diria que o autoconhecimento para o empreendedor é fundamental. Saber seus pontos bons e admitir seus pontos ruins para que possa trabalhar em cima disso. Então o culpado nunca está lá fora, sempre temos que olhar para dentro e descobrir dentro de nós mesmos aquilo que a gente faz bem e aquilo que a gente faz mal. E usar essas forças, aprender com o que a gente faz bem, tentar conseguir compensar o que a gente faz mal para seguir em frente de uma ideia. Pode ser qualquer ideia, viu? Não existe ideia perfeita. Mas é melhor fazer bom hoje do que o perfeito nunca. Então é isso aí, vai em frente. Arregaça as mangas, vá lavar uma louça, comece hoje e não deixe para amanhã. Você diria que essa tua viagem pela Europa, esse tempo todo sozinho, dois anos e pouquinho, foi fundamental para o teu autoconhecimento? Foi, fundamental. Ele me trouxe mais dúvidas do que respostas, atenção. Mas sem dúvida que foi um grande começo. Eu agradeço aos meus pais que naquela época onde não havia e-mail, em cima a gente escrevia cartas e mandava, e fazia ligações, mandava telegrama. Eles me deixaram ficar longe tanto tempo. É legal você falar que trouxe mais dúvidas do que respostas, né? Tem um, eu não me recordo agora o escritor, mas tem um escritor que ele diz que um passo antes do processo de aprendizagem é um processo de confusão. Primeiro você fica confuso e depois da confusão você aprende. Então acho que é isso aí que você passou. Foi um processo de auto-questionamento, de auto-reflexão, que gerou uma confusão, trouxe dúvidas, mas está aí um negócio bem sucedido, bem empreendido. Primeiro, parabéns pela tua coragem, primeiro de viajar tanto tempo sozinho e depois de empreender aqui no Brasil e ser bem sucedido. Parabéns mesmo. Sou muito grato ao Brasil. Obrigado pela oportunidade dessa entrevista.